Olá, meu nome é Alexandre, tenho 31 anos, sou membro da Pastoral da Comunicação da Paróquia de São Gil do Estadeu, na cidade de Uberaba. E durante essa pandemia tem sido uma experiência difícil, mas que acrescenta muito nas nossas vidas, porque nós temos o trabalho de manter as pessoas da nossa paróquia e de forma geral, por meio da internet, a todos mais próximos da Palavra de Deus, mais próximos das atividades da nossa paróquia. Fazer com que a palavra do nosso paróquio, o Padre Juliano, chegue às pessoas da nossa comunidade, que ele sempre atendeu com muita atenção, com muito carinho. E todos nós temos nos esforçado bastante para manter viva essa chama da nossa fé, temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Nesse processo de levar até as pessoas as atividades da nossa paróquia e a Palavra de Deus, a gente às vezes tem alguns pequenos percalços, até porque não somos profissionais da área de comunicação, embora alguns tenham alguma experiência. Então sempre ocorre algum problema técnico, temos aí que nos entrosar com as outras pastorais, os outros movimentos. Isso de alguma forma juntou mais a nossa comunidade, porque a gente tem esse contato para que tudo aconteça da melhor forma possível. E isso tem acrescentado muito para a unidade da nossa comunidade. Bom, fora as tristezas da distância das pessoas, de não poder conviver com os nossos amigos de sempre, nós temos essa alegria de poder, de alguma forma, manter todo mundo junto, todo mundo caminhando, se apoiando para superar esse problema. E sempre com muita fé, com muita certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo está aí olhando por nós e que a nossa fé vai nos manter em pé. Bom, e para finalizar, acredito que ser membro da Pastoral da Comunicação é ser também um comunicador do Senhor para que a gente mantenha a nossa igreja viva cada dia mais e que ela se mantenha forte para que as portas do inferno nunca prevaleçam e as pessoas conheçam a nossa verdadeira igreja e a nossa verdadeira fé. Paz e bem, fiquem todos com Deus. Espero que em breve a gente possa se ver também pessoalmente ao vivo e não só pelas redes sociais e pelas minhas. Muito obrigado.